Gente, agora estou preparando o comer dos canelos, aqui agora rochou o capim, tuturou o capim, agora vou colocando no bairro para levar para o coxo. Os canelos estão ali na rua, mas o canelo está amarrado, aí agora estou colocando. Ele já berra, minha gente. O capim, por isso comer para trazer para casa. Aí eu pego o salelo, boto o salelo, misturo com o capim, ele come à vontade, aqui no coxo. Aí aqui o senhor pega o capim e mistura com o falelo. Eu misturo o salelo aqui, aí bota naquele coxo para misturar também. Aí eu vou ter que colocar o olho no outro coxo para eles comerem. Aquele outro coxo é maior, né, vô? É maior, aí cabe mais capim para ele comer. Aí eu vou pegar o salelo, para botar o salelo no capim para ele comer. Aí o senhor bota com outros bairros desses lá naquele coxo. Naquele bairro eu boto só um bairro ao meio, naquele coxo grande aí lá. Para não ficar muito. Um bairro ao meio. Um bairro ao meio, boto nesse coxo, um bairro ao meio. Isso eu comei aqui, só um bairro ao meio. Aí eu vou pegar mais um pouquinho. Para botar, né? Para botar aqui para o nôzinho comer, porque os nôzinho comem mais aqui, sabe? Os nôzinho comem mais ali. Aí eu vou pegar o outro. Estão berrando aqui só. De bairro. Vamos lá. Pegar mais um pouquinho do bairro ao salá. Aí a gente vai pegar o que? O salelo, vai pegar o salelo, para misturar lá, entendeu? Bora lá. Agora, partiu. Tem que espalhar bem, né? Tem que espalhar bem, porque dá para fazer ele comer tudo e os nozinhos, entendeu? Eles estão doidos atrás da ração, estão tudo gritando, tudo gritando, bebe, bebe. Doidos atrás da ração. Aí eu vou ver, botar agora, pegar o salelo. Vai lá, pegar o farelo. Agora eu vou pegar o salelo, para botar para ele, misturar com o capim, para o pessoal comer. Bora simbora. Me acompanham, aí agora. Acompanho eu agora, para botar o salelo. Bora simbora, minha gente. Os bordes estão tudo berrando. O senhor passou na forrageira, não foi, vô? Passou na forrageira, e agora botar o salelo. Aí a gente adola, adola mesmo, comer e saltir. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.